Tá querendo comprar seu seminovo? Olha aqui, status multimarcas, que condição legal de entrada que você tem? Cinco vezes, ato 30, 60, 90 e 120 dias, 10% do seu veículo. E olha só que legal, você pode trazer inclusive seu carro com pós-pagamento, não é, Enio? Exato, Claudio, e veja só as ofertas que nós temos. Vamos começar falando, olha, são poucas ofertas que você tem tempo de mostrar, mas você tem muito, muito carroinho ao estoque, não é? Muito mais estoque, nós temos muito mais opções pra vocês. Então espera aqui, vamos lá, Paraty Atlanta 1.896. Coisa maravilhosa, direção, trio elétrico, antena, bagageiro, pra somente 12.200, é pra você andar de carro novo no ano novo. E é isso mesmo, e agora esse Gol, CL 1.695. Maravilha, eu vou fazer um preço campeão pra vocês, 1.6, único dono, pra 9.200. 9.200, você abaixou! Abaixei! Gostei de ver, rapidinho, Costa GL 1.496, ele é completo, menos área e direção, é isso? Exatamente, quatro portas, lindo, 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 vinho, pra 10.700 reais, vem pra cá que tem raro de choro. Eles adoram chorar mesmo, gostam de negociar, e vamos falar agora, esse Uno 1000 e SX 97. Outra barbada, veja só que maravilha de carro, pra 8.400 e esse tem baixa quilometragem. E olha que interessante, você encontra carros variados aqui, agora esse Uno e E1.096. Outra molezinha, tem limpador, térmico traseiro, tá com rodas esportivas. Tá saindo quanto? 7.800 reais. E além disso, você encontra moto, é isso mesmo. Exatamente, olha só, CBX 750, forno, ano 90, pra 8.300. E olha, pra você curtir nesse verão, aproveite, aqui em São Bernardo, a Vida Brigadeiro Faria Lima, 786, telefone? 4332-8668, o lugar do melhor negócio. É aqui, status, corra.